Atenção companheirada do PT, neste sábado temos dois grandes e bons eventos. Acompanhe pelas nossas redes sociais. Nove horas é a formação política da Jornada Nova Primavera aqui em Meagá. E nós vamos contar com a presença da minha companheira, amiga, deputada federal Maria do Rosário, que também é da Secretaria de Formação da Direção Nacional do PT. E o segundo evento, 11 horas, é sobre Paulo Freire, o seu centenário. Nós vamos fazer a abertura da 25ª semana aqui em Belo Horizonte. Homenagear Paulo Freire é nossa obrigação enquanto cidadão, enquanto petista. Esperamos vocês. Um grande abraço.